Olá, como vai? Eu sou o Márcio Almeida e fui convidado para fazer algumas receitas para o Festival de Natal do Marte Minas. Então, para a gente ganhar tempo, a gente já tinha pré-preparado o lombo e vamos agora rechear. Primeira coisinha para fazer, espalhar alho nele todo. Para dar aquele sabor que você sabe o que é, né? É maravilhoso. O melhor cheiro, o melhor sabor da cozinha é o nosso querido alho. Vamos colocar a cebola. O lombo recheado é uma das receitas mais tradicionais do Natal. Uma receita simples, com um preço muito legal e só lembrando que todos os ingredientes da receita se encontram nas lojas de Marte Minas. Agora vamos colocar o molho para conferir um sabor interessante também e dar uma umidificada. Vamos colocar o bacon. O interessante é o seguinte, que essa receita você não usa muito tempero porque todos esses ingredientes já são temperados. O presunto, o queijo, azeitona, o bacon, todos eles já têm um pouquinho de sal, entendeu? Eles vão conferir esse sabor para a carne. Agora vamos na azeitona, que também vai conferir um sabor muito legal para a receita. O presunto e o queijo. A ideia com essas receitas é fazer receitas simples, fáceis, de uma boa aceitação, que dão um resultado bom e com preço justo, você entendeu? E nada melhor do que as compras no Marte Minas, né? Lá você acha todos os ingredientes e com preço sempre justo. Agora nós vamos colocar muitos semelhantes, né? Só que um é o arégano e o outro é manjericão. Agora nós vamos enrolar, passar o papel alumínio e colocar para assar. E a pimenta do reino. Mais uma voltinha. Mais sal. Mais pintinha do reino. Fecha direitinho. Para não vazar nada. Você não acredita como é que está o cheiro na cozinha, né Dani? Está um trem de doido. Se o seu forno, né, tiver essa função, coloque só para grelhar, para dar uma cor bem bonita. Em breve a gente volta com ele pronto. O que você acha? Acho que prestou. Está servido? E só lembrando que todos os ingredientes dessa receita você encontra no Marte Minas, que é o maior e mais completo atacado em varejo de Minas Gerais. Um abraço e feliz Natal. Tchau! 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 Tchau.